Boas, pessoal! Este é o Theo e vou contar-vos a sua maior aventura! Então o Sparguete, tens uma d'água? A ação! O Bonav é o seu melhor amigo. A Laura, a rebelde da turma. O que há lá em baixo? Os infernos. Não é um local para crianças. Um dia, num misterioso livro de feitiços, descobriu a receita de um anel da invisibilidade. A Genora Arcandias. Fiz centenas de quilómetros por causa deste livro, por isso vá procurá-lo, já! Imagina que isto funciona. Temos de encontrar os ingredientes. Mercúrio líquido. Agora. Escrementos de pombo. Agora. Ah, que nojo! Ah, raios! E foi assim que conheceram Arcandias e o seu assistente de pulga. Visão térmica. Raios X. Bom, mas como é que ele fez isto? Vá lá, faz coisas de um homem invisível. Excelente! Cirurgia estética. Não é fácil. Sabes como é que acaba o homem invisível? Que desastre! Vamos ao esse anel! A gorda tirou o meu anel. O quê? Estou preso. Não posso reaparecer. Ah! Engole isto! E como é que volto a ser visível? Restam-nos dois dias, seis horas e dezessete minutos. Vocês encontram aí o anel que eu trato na poção. Estás a desaparecer completamente. Tira! Os feitiços de Arcandias. Relembro-te que nunca falhei neste tipo de missão. E já fez muitas? Nenhuma. brevemente nos cinemas. Tira!